Uma visão que traz memórias felizes da infância para muitos japoneses. Uma loja de doces da Gashi A. As guloseimas são dispostas em um nível mais baixo do que nas lojas normais, já que seus fregueses não são muito altos. Os doces da Gashi vêm em embalagens pequenas ou individuais. Assim, as crianças podem comprar uma grande variedade com sua pequena mesada. A variedade dos doces da Gashi é incrível. Um dos mais populares é esta baladura com forma de anel de diamante. Há chicletes, chocolates e doces com sabor de soda limonada. E claro, sendo no Japão, há muitos biscoitos à base de arroz. E guloseimas como macarrão crocante e bolinhos cozidos ao vapor. E até mesmo da Gashi, à base de algas marinhas e lulas, encontram-se ali. Kimura Setsuko é a proprietária desta loja. O horário mais movimentado é no final da tarde, quando as crianças voltam da escola para casa. O que você vai comprar? Ainda estou pensando. Metade da diversão é escolher os doces. Os pequenos adoram passar o tempo decidindo. Fico feliz em esperar vê-los se divertindo escolher. Para eles, é uma grande emoção fazer compras. Quero este, por favor. Coloque aqui dentro. Fazer pequenas compras é uma preciosa aula. As crianças aprendem a lidar com o dinheiro. Os Dagashi começaram a se popularizar no início do século XIX. Na época, a maioria dos Dagashi era feita de açúcar mascavo. A variedade de doces se expandiu e o Dagashiá se tornou um dos pontos de encontro favoritos das crianças. Eis aqui um Dagashiá inaugurado em 2016. A loja tem mais de 200 tipos de doces, além de brinquedos e joguinhos. A loja foi criada por Nakamura Shinya e sua esposa Asami. Tenho boas recordações de ir a um Dagashiá com amigos quando era criança. Espero que daqui a 10 ou 20 anos, estas crianças se lembrem dos momentos que passaram aqui. Uma característica especial de sua loja é este espaço na parte de trás. As crianças podem usá-lo à vontade. Nakamura pode ser visto frequentemente aqui brincando com as crianças. Aqui encontro amigos com quem não posso conversar na escola porque estou em outras classes. É divertido e posso comprar doces também. Gosto de vir aqui com meus amigos. As crianças adoram e sou grata por elas terem um lugar seguro para brincar. É um espaço onde qualquer criança se sente à vontade para vir sozinha. Há sempre adultos nas vizinhanças atentos com a segurança. Queríamos prestar um serviço ao bairro quando começamos a loja, mas ela se tornou muito mais indispensável do que imaginávamos. Este Dagashiá em Tóquio, de uma mesma família por gerações, tem sido modelo para pintores e ilustradores. O Tiyama Masayo é a atual proprietária. Temos fregueses de três gerações. Os primeiros cresceram e trouxeram seus filhos e depois os netos. Um trabalho como este, com tantos relacionamentos, é o sentido da minha vida. Dagashiá, criando memórias ternas geração após geração.